E aqui diretamente das margens do rio Jaguariba, aqui por trás do galpão dos peixes, né? Do galpão dos peixes, não, do mercado do peixe, né, Dilmara? E a senhora prefeita Dilmara veio fazer uma visita hoje aqui. Quais foram as maiores reivindicações, Dilmara? Porque desde ontem o pessoal reclamava, porque não havia canoa gratuita, não havia salva-vidas. E eu estou vendo hoje aqui a presença da senhora juntamente com o pessoal da Defesa Civil, alguns amigos correligionários e o povão presente. Tudo bom, prefeita? Bom dia, Mazinho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando contigo, Mazinho. A gente, hoje, essa semana a gente se deparou com essa situação por conta das chuvas. As chuvas traz muitas bênçãos, mas também traz alguns transtornos, né? E ontem a gente acionou a Defesa Civil do nosso município. Ela fez uma visita técnica aqui pra gente viabilizar o transporte dessas pessoas da ilha, né? Que estão, de fato, do outro lado do rio Jaguaribe e a gente precisa que elas, muitas vezes, venham pra sede. Então, a gente veio aqui hoje, né? A gente já conversou aqui com o pessoal das canoas, o transporte. Vai haver, sim, o transporte gratuito dessas pessoas. A gente sabe que a gente precisa dar esse suporte. É um suporte que a gente já sabe que é uma dificuldade e com isso a gente vai amenizar. Mas que eu estou aqui juntamente com a Secretaria de Assistência Social, com a Defesa Civil. E a gente está aqui entregando os coletes pra que esse transporte seja feito da forma mais segura possível. E que a gente vai garantir, sim, que essas pessoas tenham a mobilidade de ir e vir pra fazer suas atividades. Ô, Prefeita Dilmara, me diz uma coisa. Ontem, algumas pessoas aqui estavam reivindicando. A gente sabe que a senhora está prefeita aí há pouco tempo. Essa é uma dificuldade muito grande, a travessia desse povo. Realmente, nessa época do ano, quando as águas do rio Jaguaribe banham aqui o leito, eles ficam literalmente ilhados, né? Por isso que o nome Ilha, e eles ficam literalmente zilhados. Com o Hospital Regional Vale do Jaguaribe, com a vinda desse asfalto, a senhora já tem em mente aí algum projeto pra ampliação dessa passagem molhada, algo do tipo? A gente precisa fazer esse planejamento. A gente sabe que é um planejamento que envolve muitos recursos, né? Mas que a gente tem, sim, né? Que dá aí uma viabilidade pra esses momentos de chuva, tá certo? A gente tá trabalhando na gestão desde outubro, né? Um curto espaço de tempo, como você falou. Mas que sim, a gente tem, sim, projetos pra que a gente possa fazer aí uma obra pra que a gente não fique à mercê desse período de chuvas. Mas, se Deus quiser, a gente tá aqui resolvendo o problema de hoje, né? Que é o mais importante, é a gente tá dando suporte às pessoas, cuidando das pessoas. E que, se Deus quiser, a gente vai, sim, fazer esse planejamento e vai em busca de recursos. Então, a partir de hoje, Prefeita Dilmara, 2 de abril de 2024, terça-feira, vai ter canoa gratuita pra o povo da ilha de Santa Terezinha? Vão ser duas canoas gratuitas para o transporte de pessoal e uma para o transporte de motos e bicicletas. Então, essas canoas vão ficar à disposição de 6 horas da manhã às 18 horas pra fazer esse transporte dessas pessoas. Uma canoa vai ficar um pouco mais estendida, né, Georgiana? E, por conta de algumas pessoas que têm aula à noite, mas que ele vai dar todo o suporte pra que a gente minimize esse problema aqui desse ilhamento, né? O problema é... a solução tem que ser pra hoje, né, Dilmara? A solução tem que ser pra hoje. O Otá Defesa Civil esteve aqui. E a gente tá aqui junto pra acompanhar, né, pra dar um pouquinho aqui de conforto pra essas pessoas. Ok. Prefeita Dilmara Amaral, diretamente daqui às margens do Rio Jaguaribe, onde a gente vê aqui o pessoal sendo transportado de canoas, aqui pertinho do Mercado do Peixe. Vou deixar aqui os microfones, Prefeita Dilmara, pra suas considerações, ou algo mais que a senhora queira acrescentar aí pra o seu povo de Limoeiro do Norte. Eu agradeço, Mazinho. Assim, a gente tá aqui trabalhando diuturnamente. A gente sabe de toda a problemática das chuvas, o que a chuva causa nesse período, que é esburacamento das ruas, asfalto que é danificado, essa questão da mobilidade, né, do pessoal da ilha e do Espinho, mas que a gente tá trabalhando aqui. E passando esse período, a gente vai cuidar das nossas ruas, cuidar da nossa pavimentação, pra que a gente possa dar continuidade aí ao nosso trabalho. E eu agradeço a você, né, e a gente tá aqui à disposição pra todos os questionamentos. Obrigado, Prefeita Dilmara. Mazinho, mais da neta às margens do Rio Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, no Ceará, para o mundo.